Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais uma série de Capital Slab, começando aqui no canal do Wacky, mais prazer ter vocês comigo. Galera, como vocês podem ver, minha voz não tá das melhores, né, mas a gente vai tentar desenvolver nossa jogatina aqui hoje, tudo bem? É o seguinte, galera, eu tô com uma ideia aqui de jogatina que eu já queria ter apresentado pra vocês há algum tempo, já era pra esse vídeo ter saído, só que minha voz tava pior do que isso, só hoje que eu tô conseguindo mais ou menos gravar alguma coisa. Vamos começar a jogatina aqui, tá? Custom Game, eu vou deixar nas mesmas configurações da jogatina anterior, tá bom? Vamos já dar início aqui, vamos ver o que vai gerar aqui de cidade pra gente. Vamos colocar King of Capitalism como objetivo, tá? Aqui tá pausado, vamos dar uma olhada aqui nos salários de cada uma das cidades. A gente tem Orlinda, legal, que tem taxa salarial de 77, é uma taxa salarial alta, tem essa de 67 e tem essa de 72. Bom, eu não gostei muito da disparidade, o que eu vou fazer? Vamos pro menu inicial de novo, tá? E vamos começar de novo, galera. Por quê? Simplesmente eu tô tentando gerar algumas cidades aqui que tem a disparidade de salários maiores, tá? Isso vai fazer diferença pra nossa jogatina. Por exemplo, aqui já tem 44, 73, 69. 73, 69 é quase a mesma coisa, mas tem 44 que diminui bem, isso aqui já é bom. Então, agora, galera, que a gente fez isso, o que eu vou dar uma olhada? Vamos dar uma olhada mais ou menos nos produtos que estão sendo vendidos, tá vendo? Tem muito pouco portos marítimos nas cidades, eu coloquei um de importação e um de produtos, um de semi-produtos e um de produtos normais, tá? Em cada cidade, ou seja, nós temos um total de seis portos aqui. Aqui tá vendendo leite, limpador de banheiros, anel e blazer, legal. Essa música, no fundo, é dos telares, tá, galera? Dos telares. E aqui tem alguns semi-produtos, inclusive tem prata, legal, legal, legal. Interessante saber que tem prata. Vamos pra essa cidade aqui agora, vamos dar uma olhada aqui, galera. Aqui tem, isso aqui é tabaco, não, charuto. Isso aqui é sapato esportivo, jaqueta de couro e pullover, talvez vestes, então vestimentas não sejam um bom lugar pra trabalhar. Aqui tem plástico, aço, componente eletrônico e CPU. É muito raro isso aqui não aparecer, tá? Na verdade, eu nunca vi nenhuma jogatina que não tenha isso pra ser importado. Aqui, eu fui no mesmo lugar, né? Sou uma meba. Vamos ver aqui. Aqui nós temos detergente, relógio esportivo, aspirina, ovos. E do outro lado aqui a gente tem madeira, legal, legal, legal. Algodão, uvas e minerais químicos. Beleza, galera. O que que acontece? Nossa sede, ela vai ser no lugar mais barato. Por quê? Porque aqui costuma ter o custo mais barato de construção das coisas. Tem um porto ali em cima e um porto aqui embaixo. A gente vai mais ou menos montar nossa sede aqui embaixo, tá? Qual que é a ideia da jogatina, galera? É o seguinte, nós iremos produzir vários tipos de produtos, tá? Vários. A gente vai trabalhar em vários setores. No início, vamos focar em setores que a gente não tem concorrência. Depois, a gente vai expandir esses setores, tá bom? Então, nós vamos ser produtores, vamos ser indústria, tá bom? E a partir disso, nós vamos criar uma subsidiária que vai ser a nossa varejista. Mas lembra que eu sempre tentei fazer com que o comércio eletrônico funcionava e nunca consegui? Dessa vez, então, eu vou deixar o comércio eletrônico pra minha subsidiária. Eu vou forçar eles a usar o comércio eletrônico, vamos ver o que vai dar. Nesse meio tempo, a gente também vai desenvolver um canal de mídia pra fazer a mídia dos nossos produtos, que vocês já viram que dá muito dinheiro, né? Legal. Então, a gente vai fazer... Essa aqui é a nossa estratégia, tá bom? Vamos fazer isso, então, galera? Vamos começar aqui. Deixa eu só olhar nos concorrentes aqui rapidinho. Aqui na detalhes das corporações, beleza? Esse cara aqui, ele é diversificado, é um forte concorrente meu. Focado em varejo, forte concorrente meu também. Focado em ações, esse cara aqui vai ficar comprando e vendendo ações, tá tranquilo. E esse cara é outro diversificado, outro forte concorrente meu. Então, teremos fortes concorrentes aí. Mas antes de continuar, galera, eu quero dizer o seguinte. Primeira coisa, se você quer jogar Capital Slab, se você quer esse jogo, você gosta desse jogo, eu queria ter ele aí com você pra você jogar, o único jeito nacional de você comprar Capital Slab é no meu comércio eletrônico, graças à minha parceria que eu tenho aqui com o pessoal do Capital Slab. Então, clica aqui no link da descrição, você vai cair lá na loja eletrônica do Planeta Waka, que é a minha loja eletrônica, lá você consegue comprar o Capital Slab e as DLCs. E quem vai te entregar essas keys serei eu, por e-mail, tá pessoal? Então, uma vez que o pagamento é confirmado, eu envio aqui pra você por e-mail, tá bom? Então, sou eu que vou te entregar isso, fica ligado. Graças à parceria que eu tenho com a Inline Software, vocês conseguem comprar por e-mails nacionais, Pix, boleto, parcelar no cartão, coisas desse tipo, tá bom? Então, fica a dica aí. Ok, galera, vamos lá. Então, o que eu quero fazer aqui? A gente já olhou, e eu acho que seria uma boa, tá? Começar com produtos de higiene, tá bom? E com cosmético. Acho que produtos de higiene e cosmético é uma boa, porque existe uma loja de varejista focada nisso. Bom, produtos de higiene e remédio, na verdade. Tá? Produtos de higiene e remédio. Remédio, esse aqui a gente consegue fazer. Esse aqui a gente consegue fazer. Ops. Esse aqui a gente precisa produzir milho, tá bom? Agora, produto de higiene, vamos ver. Esse aqui a gente precisa produzir óleo de coco, o resto a gente consegue importar. Champon a gente consegue fazer de cara. Sabonete, a gente precisa produzir óleo de coco e ácido cítrico. E pasta de dente a gente consegue fazer de cara. Então, a gente tem um norte aqui, né? A gente sabe por onde começar. Vamos comprar um lugar 3x3? Que eu vou precisar fazer, galera. Vou comprar ele aqui. É, vamos comprar esse lugar 3x3. Pode ser aqui? Pode ser aqui. Nossa, é muito caro o terreno aqui. Muito, muito caro. Vamos comprar um 3x3 aqui. A gente vai colocar uma fazenda ali. E vamos colocar nesse início aqui 4 indústrias menores, tá bom? Beleza. Então, nessa fazenda, galera, olha só. Vamos comprar uma fazenda aqui média, tá bom? Essa fazenda, ela vai ser basicamente assim. Cultivo de cultura, inventário e venda, tá? Basicamente isso. Cultura, inventário e venda, certo? E aqui de novo, cultura, inventário e venda, certo? A gente vai conectar essas coisas aqui, ó. Porque isso aqui, galera, é como se fosse o departamento de cultura que vai cultivar alguma coisa. Uma vez que a gente cultive e a gente vai guardar essa coisa em algum lugar, depois a gente vai vender, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai cultivar é coco. A segunda coisa que a gente vai cultivar é milho. E a terceira coisa que a gente vai cultivar é... Eu preciso de trigo, eu acho. É limão. Coco, milho e limão. Salve engano é isso. Deixa eu só garantir. Aqui é coco, limão. Coco, beleza. Lá nos remédios. Milho, tá tranquilo. Então é coco, milho e limão, tá correto. E agora, galera, a gente vai abrir aqui... Eu poderia comprar mais terrenos aqui, mas eu não queria gastar minha grana. Na verdade, antes de continuar aqui, eu quero comprar minhas ações de volta, galera. Vamos comprar aqui com a grana que a gente tem. Vamos gastar nossa grana aqui comprando nossas ações. Por quê? Eu sinceramente acho que as nossas ações vão valorizar bastante, tá? E por conta disso, eu não quero perder tempo com isso. Eu quero, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Quando a gente precisar levantar um capital, a gente emite algumas ações para o mercado. O mercado compra essas ações e a gente pega esse dinheiro e investe. Mas por enquanto a gente vai começar assim. E agora, galera, aqui... Eu vou precisar de mais dois. Não tem jeito. Eu queria fugir disso, mas não tem jeito. Tá bom. A gente vai gastar dinheiro até aqui. E aqui, galera, eu quero agora justamente construir nossas fábricas, tá? Vou começar com fábricas pequenas. Uma, duas, três, quatro. Perfeito, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos setar essas fábricas aqui, galera. Primeiramente, para produzir aspirina, tá? Essa fábrica aqui, ela vai produzir analgésico. Pronto. Essa fábrica aqui, ela vai aqui na higiene pessoal. Ela vai... A gente consegue produzir isso aqui, tá? Shampoo. E essa... Cadê? E essa fábrica aqui, ela vai produzir isso aqui, pasta de dente. É basicamente o que a gente consegue trabalhar por enquanto. Depois a gente vai ter que comprar mais terreno, fazer outras coisas aí e tudo mais. O treinamento das fazendas, sempre é bom setar no máximo, porque ele que vai indicar a qualidade do produto. Então, quanto mais treinada a fazenda, melhor vai ser a qualidade do produto que sai aqui. E a qualidade do produto que sai dali vai interferir, vai diferenciar aqui, né? Os produtos que a gente for produzir. Então, por isso que é importante. Agora, esses outros produtos aqui, por exemplo, minerais químicos, as outras coisas aqui que a gente precisa, isso aqui vão ser feitos automaticamente, tá bom? Deixa eu despausar aqui um pouquinho. Deixa a informação aqui. Vou despausar um pouquinho só pra esses caras começarem a produzir, tá galera? Só por isso que eu vou despausar aqui, tá? Deixa... Ele fazer as conexões aqui automático. Let's go. Tomado. Ok, já achou. Aqui já começou a produzir, tá vendo? Já começou a produzir aqui. Aqui ainda não começou. Ainda não começou. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Produz aí, por favor. Lá. Mangás. Shampoo. Pronto. Já tá produzindo shampoo. Então, nossos quatro produtos já estão sendo produzidos aqui, tá vendo, galera? Então, agora o que eu vou fazer? Vamos criar uma subsidiária, tá bom? Que vai cuidar do varejo pra gente. Eu não quero ficar mexendo com preço de varejo, coisas desse tipo. Geralmente é um micro gerenciamento que você tem que fazer, que é muito de perto. Eu não quero acompanhar isso. Então, o que a gente vai fazer? Criar uma subsidiária, vamos criar ela vermelhinha aqui. Ela vai ser a Mercados Waka. Pronto. Mercados Waka. Vamos colocar lá... Vamos colocar 30 milhões pra ela. Vamos colocar 27 milhões pra ela. Pronto. Ok? E vamos achar aqui, galera, algum diretor que case com a minha expectativa aqui, tá? Esse cara aqui é bom, hein? Esse cara aqui é bem bom. Essa mulher. Por que que ela é boa, galera? Porque ela gasta bastante com advertides e a gente quer isso mesmo porque a gente vai fundar a nossa empresa de advertides eventualmente. O problema é que ela é bem cara no início, né? Ela vai gastar muito dinheiro. Ela investe em ações, tá ok? Ela adquire e se funde com outras empresas, tá vendo? Suporta a perda pra evitar demissões, tá vendo? Então, legal. Legal. Gosto dessa mulher, tá? Ela parece interessante. Deixa eu ver se ela... Quanto que ela custaria? 1 milhão e 800, ok? É um preço decente pra se pagar nesse início. Vamos contratar ela, então. Então, a Liz está contratada pra nossa subsidiária. E agora a gente vai configurar ela. Ela pode adquirir tecnologia? Pode. Vai precisar? Vai. Vender tecnologia não? Integração reversa não? O que que é integração reversa, galera? É basicamente assim. Vamos supor que ela vende um shampoo lá no varejo, lá pro consumidor final, certo? Daí ela resolve ir voltando na cadeia de produção pra conseguir produzir esse shampoo, certo? Ela constrói uma fábrica de produção de shampoo, depois ela constrói um lugar onde ela vai coletar mineral químico, coisas desse tipo. Então, eu não quero que ela faça isso. Vai expandir basicamente em varejo, tá? Produção não, software não, internet não, banco não, seguros não, telecom não, imobiliário não. Então, pesquisa e desenvolvimento pode ser. Deixa tudo habilitado aí. Essas coisas que eu vou deixar no default, contudo, aqui eu vou pedir pra ela sempre comprar do grupo. Eu não quero que ela procure produtos fora do grupo. Sempre no grupo, até porque eu vou ser o principal fornecedor dela e eu quero que ela venda os meus produtos na ponta do varejo, certo? Essas coisas que pode deixar só... Não, isso aqui tá correto, galera. Isso aqui tá correto. Isso aqui tá correto. Venda interna na fábrica, preço de custo, pode ser. Ela não vai fabricar nada, então não faz diferença. Projeto de P&D, deixa aí também. Não quero que emita novas ações, pode investir em outras empresas, fundir com elas, fechar empresas lucrativas não e nem vender coisas quando ela tiver sem dinheiro. Beleza, então tá aí. E agora, galera, o que a gente vai fazer? Exatamente procurar bons lugares pra colocar os primeiros mercados aqui da Mercado ACA, tá? Mercado ACA vai começar com loja de medicamentos, porque a gente vai produzir remédios e produtos de higiene pessoal. Beleza, galera, vamos lá. Galera, nossa primeira loja varejista, a gente vai abrir aqui. Aqui tem um tráfego de consumidores 54. O que é o tráfego de consumidores, galera? É justamente a quantidade de pessoas que tá passando na rua, né? Quando eu habilito isso aqui, ó, esse Szinho aqui, eu vejo mais ou menos onde tá concentrada as pessoas, onde fica muitas pessoas, onde tem muito movimento de pessoas. E esse lugar aqui é excelente. Infelizmente a gente gasta 4 milhões e meio aqui pra abrir essa loja, mas tudo bem. Vamos abrir aqui pra nossa subsidiária, tá? Tô forçando ela a abrir aqui. Aqui a gente vai colocar um negócio de advertising. E a gente vai comprar coisas aqui em qualquer cidade, desde que o fornecedor seja eu, tá bom? Então, aspirinas, comprimento analgésico, pasta de dente e shampoo, tá bom? Então, ela vai produzir essas coisas aí. Deixa que ela cuida disso aí, ela cuida do preço e é isso. Vamos pra próxima cidade, aqui lá, Blue Jay. Eu também vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a nossa subsidiária. Vamos achar um bom lugar aqui, onde ela vai conseguir justamente colocar uma boa loja aqui, tá, galera? Deixa eu achar isso aqui rapidinho, já volto. Galera, achei um lugar aqui muito bom, tá vendo? O 78 de barfíndex. É bem, bem, bem caro, mas eu acho que vale a pena, tá? Vai ajudar muito a gente escoar esses produtos aí de início. Vamos colocar aqui os nossos produtos de novo, aspirina, comprimento analgésico, pasta de dente e shampoo, tá? Então, deixa ele aí, ela cuida disso aí. Vamos pra próxima cidade, La Plata agora, que inclusive tá bem concentrado nesse lugar, né? Quanto de dinheiro você tem? 12 milhões, tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não pode gastar todo o dinheiro dela, né? A gente tem que colocar... Opa, a gente achou um lugar aqui bom, o 78. Vamos procurar um bom lugar aqui e a gente coloca a nossa última loja de convívio. Uh, 90? Uau! Uau! 90 é muita coisa. Traffic index de 90 é insano, galera. É, vai ter que ser aqui não, não tem jeito. Ela vai ficar bem sem dinheiro, mas a gente vai tentar tancar. Aspirina, analgésico, pasta de dente e shampoo, certo? Qual que é o problema? Ela tá com 3 milhões e eu tô com 7 e é isso que a gente vai ter que sobreviver, certo? Legal, né? Beleza, galera. Então, nossas lojas de conveniências estão acontecendo. Vamos despausar a jogatina aqui, vamos deixar as coisas acontecerem um pouquinho, né? Vamos devagarzinho aqui, vamos ver se a gente vai começar a ter clientes. Ó, a gente já tem clientes, né? São as nossas subsidiárias. Deixa ela começar a comprar aí e fazer todo o processo. Vamos ver se a gente vai começar a ter lucro aqui, né? Se a gente tiver lucro no primeiro mês, já é muita coisa, né? Então, deixa as coisas acontecendo aí, galera. E, galera, antes de continuar, eu quero trazer vocês pra essa tela aqui pra chamar a atenção pra uma promoção que eu tô fazendo. Em vários dos meus vídeos, eu venho pra essa tela aqui e isso é o que acontece. Olha só, olha que legal aqui, ó. Pum, tá vendo? Então, qualquer um que for membro do canal que escrever aqui, o primeiro membro do canal que escrever hashtag Taikongame aqui nos comentários, você tem que ser membro do canal. Lembrando que você pode virar membro do canal com apenas 2 reais, tá? O que vai acontecer? Você me chama lá no Discord e fala, Ah, cara, eu acho que eu fui o primeiro a editar o vídeo. Escrevi lá, dá uma olhada. Eu vou verificar. Se for verdade, eu vou te entregar uma aqui. Eu vou te entregar um jogo. E que jogo é esse? É um jogo de uma lista de mais de 150 jogos que eu tenho, onde você vai poder escolher. Inclusive, tem Capitalist Lab nessa lista de jogos, galera. Tá bom? Então, fica ligado. Esse tipo de promoção aqui sempre tá acontecendo. Aparece a maior parte das vezes pra membros, mas também pode ser pra inscrito comum. Você não precisa exatamente ser membro aqui do canal, tá bom? Fica ligado que tá bacana demais. Ok, galera. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Nossa jogatina. Vamos ver como é que tá aqui nosso fluxo. A gente já tá no dia 21 de janeiro. Nossas fábricas estão produzindo aqui bem. Estão entregando os produtos. Vamos ver como é que tá a nossa varejista, né? Nossa varejista ainda tá tendo prejuízo, tá vendo? O negocinho dela aqui ainda tá tendo prejuízo. Não é o ideal, né? Tá bom. É esperado. Daqui a pouco, galera, a gente vai começar a parte da... A gente tem que começar a dar uma olhada também na parte de pesquisa. Isso vai ser bem importante pra gente, tá bom? Legal. Então, ele tá gastando alguma coisa aqui com publicidade. Isso também explica o porquê que ele não tá fazendo tanto dinheiro ainda, né? Ok? Vou continuar aí. Aqui também tá dando prejuízozinho, prejuízozinho, prejuízozinho. Tá bom. Nós estamos sediados aqui em Blue Jay. Não, em La Plata, né? Não, em Blue Jay mesmo. Não, também não é. É aqui. Pronto, é aqui. Em Petibone. É aqui que a gente tá subsidiado. É aqui que nós estamos fazendo, né? Galera, por que que não começou a produção de coco, de milho e de limão aqui? Isso aqui é importante dar uma olhada. Isso aqui vai começar a ser semeado em agosto. Cada cultivo tem um meio de semear e um meio de colheita, tá vendo? Então, tem que ficar muito de olho nisso aqui, às vezes, pra você tá colhendo e plantando a coisa correta, né? Então, isso aqui vai ficar parado por um tempo, mas daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar nesse cultivo aqui, quando a gente chegar em agosto, tá? Inclusive, todos aqui são em agosto. O limão, o milho e o coco todos são em agosto. Uma vez que eu tenho essas coisas, eu vou conseguir produzir mais quatro tipos de produtos que é maravilhoso, né? Por que que eu fiz a compra desses terrenos aqui? Porque como eu construí muita coisa ao redor, esses terrenos se valorizam. Olha só se eu for comprar um terreno aqui agora. Ainda tá um milhão. Aqui já tá mais caro, um milhão e quatrocentos. Mas aqui do lado, por exemplo, um milhão e quatrocentos. E lembra que eu paguei, acho que foi um milhão e trezentos em cada um, né? Foi um milhão e trezentos em cada um. Enfim, quando você coloca coisas ao redor, você acaba valorizando o terreno, certo? Então, tem que ficar muito, muito, muito de olho nisso. Eu acho que minhas ações deram uma desvalorizada, já que a gente tá no prejuízo ainda, tá vendo? Tá no prejuízo ali. Vou até dar uma olhada. É, de fato, eu dei uma desvalorizada. Vou ficar muito de olho nisso. Tem as corporações aqui, galera. Só vingando, só um roxinho, né? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar comprar um pouco de ações de cada uma dessas empresas. Aproveitar que ainda tem algumas ações públicas, tá? Vou comprar aqui ações da Scarlat. Vou comprar aqui da Lunar. Vou comprar da Hyde Group. E vou comprar aqui da Top Notch. Perdão. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Eu tenho a impressão que já já a gente vai gerar uma boa grana com esses caras, tá? Esses caras costumam se alavancar, costumam ganhar bastante dinheiro. Então, as ações deles também sobem bastante. Então, vamos aproveitar a subida deles, tentar ganhar dinheiro junto com eles. Por isso que eu coloquei um pouquinho de grana em cada um. Já que eu tinha esse dinheiro aí parado, a gente não tava investindo em nada. Esse lugar aqui, ele já saiu do vermelho, tá vendo? Ele já tá no branquinho, já tá tendo lucro. Meus outros lugares, aqui já tá tendo lucro e aqui também. Então, legal, nossa subsidiária já tá tendo lucro, né? Nós também já começamos a ter lucro nesse mês, o que é maravilhoso. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui, pras coisas acontecerem um pouquinho mais rápido. Mas olha só, a gente já tá saindo do prejuízo, tá vendo? Ó, pronto. Viramos pra lucro. Quando você vira pra lucro, você precisa ficar mais ou menos um mês no lucro, pelo menos. Daí, o seu valor de ação, ele tende a subir. É assim na vida real também, galera. Quanto maior o lucro de uma empresa, geralmente mais o pessoal avalia ela bem, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. A Mercados Wack, ela tem um problema, porque ela tem que vender muito, já que ela já tem um gasto de 2 milhões fixos por ano, basicamente pra pagar o CEO dela, certo? Então, a Mercados Wack, ela tem que enralar um pouquinho pra conseguir grana mesmo, tá? Só que aqui a gente já tá bem, já tá fazendo um belo lucro aqui. Inclusive, a nossa grana já paga o prejuízo dela, então a gente já tá no 0x0 aqui, né? Se somar tudo. Uma das coisas que eu queria fazer, eu queria dividir... Deixa esse cara crescer, né? Qualquer coisa, depois a gente tira dinheiro dela. Eu tava pensando em setar um dividendo fixo aqui, mas não. Deixa aí acontecer. Então, agora, galera, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que juntar uma grana, né? De alguma forma, pra daqui a pouco a gente começar a abrir nossos centros de pesquisa. O que eu quero fazer no centro de pesquisa? Já disse pra vocês. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, olha só. Bem aqui, ó. Na parte de... Na guia digital. Guia de internet. A gente quer abrir vídeo on demand, tá vendo? Vídeo on demand, galera. É tipo um YouTube. Você ganha dinheiro com publicidade. E você precisa, então, aqui de transmissão de vídeo e sistema de armazenamento, basicamente, pra abrir vídeo on demand. Só que, além disso aqui, a gente consegue também abrir... Site compartilhar vídeos também. Sistema de armazenamento também é transmissão de vídeos, tá vendo? Sistema de armazenamento e transmissão de vídeos. Então, a gente vai ter dois produtos tecnológicos por o preço de pesquisar. Um, basicamente, né? A única coisa que eu tenho que fazer é ter dois centros de pesquisa e contratar pessoas pra pesquisar essas coisas pra mim, tá bom? Isso nós vamos ter que fazer. Eu vou fazer daqui a pouco. A gente precisa de grana pra isso. Abrir um centro de pesquisa não é exatamente a coisa mais barata do universo, olha só. Eu preciso abrir uma sede de HQ primeiro, pra depois... Um headquarter primeiro, pra depois abrir um centro de P&D. Então, pra vocês terem ideia, provavelmente o melhor centro de P&D vai ser mais ou menos aqui, tá? A gente pode colocar ele longe, não tem problema nenhum. Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, a gente gastaria ali isso de cara, tá? 2 milhões e 200 mais 261 mil, 2 milhões e meio, tá? Só pra abrir esse centro. Só que, além de abrir esse centro, pessoal, a gente tem que colocar os departamentos de pesquisa e contratar a galera. Geralmente você gasta aí mais ou menos uns 7 milhões, 8 milhões em cada centro de pesquisa. A gente precisa de 2, tá? Fora o headquarter, fora algumas outras coisas. Então, tem que ficar de olho, galera. Tem que dar uma segurada aqui pra gente conseguir fazer o que tem que fazer, tá certo? Legal. Vamos esperar dar uma grana aí, então, pra gente reinvestir esse dinheiro, tá? A gente tá virando muito no lucro aqui, né? Estamos lucrando ali 2 milhões. Nossa fazenda, ela começou a semear agora, tá vendo? A gente contratou pessoas aqui, ó. Pessoas trabalhando nesse departamento. Isso aqui é a quantidade de pessoas trabalhando nesse departamento, tá vendo? As estrelinhas, salvo engano, é o nível dessas pessoas. Daqui a pouco a gente vai armazenar essas coisas e vai ter a possibilidade de vender, tá bom? Isso aqui a produção tá no máximo. A oferta tá menor do que a demanda. A demanda tá bem maior. Ou seja, se eu tivesse fábricas maiores pra esses caras, provavelmente a gente estaria lucrando mais. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... Vou colocar aqui o treinamento desses caras no máximo, galera. A gente vai gastar uma grana, isso aqui vai custar uma grana pra gente. Só que pelo menos nossos departamentos, eles vão trabalhar um pouquinho melhor, tá? E a gente vai conseguir suprir a demanda dessas coisas. Deixa eu ver como é que tá aqui. Os clientes estão bem, ok? Vamos dar uma olhada agora. Como que tá nosso cara? Ó, tá fazendo dinheiro, né? Tá fazendo dinheiro aqui, legal. Aqui tá fazendo muito dinheiro. Essa cidade aqui falhou, cadê? Aqui, pronto. E aqui também a gente tá fazendo muito dinheiro, tá vendo? Ou seja, não precisamos nos preocupar exatamente. A gente tá bem nesse momento, né? O que eu tenho que fazer então, galera? De fato, é juntar ali uns 10 milhões pra começar esse processo. Talvez eu pegue um empréstimo, talvez eu imita ações, talvez eu faça alguma coisa aqui. Justamente... Deixa eu até ver como é que tá nosso investimento na bolsa aqui. Como é que tá, galera? Nosso investimento na bolsa, a gente tá ganhando 21% aqui nessa Lunar Vitality aqui, tá vendo? Ganhando 200 mil nela já. Aqui a gente tava em prejuízo... Uou! Na Mercados Wack a gente tá com prejuízo grande, né? Só que a Mercados Wack é a nossa subsidiária, então não tem problema. Esse prejuízo aí é tranquilo. A gente só tem que ficar de olho se ela tá girando caixa, se ela tá queimando caixa aqui, né? Pelo que parece, ela tá girando caixa. Então, por enquanto tá tranquilo, né? Mas eventualmente a gente vai ter que ficar investindo dinheiro nela, pra que ela consiga abrir novos mercados, abrir novos lugares pra vender essas coisas. Então, por enquanto, não é bom a gente sair desse setor de remédios e produtos de higiene pessoal aqui, tá bom, galera? Galera, pelo vídeo de hoje é isso. Eu vou encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio a gente vai tentar abrir nossos centros de pesquisa. Com o nosso centro de pesquisa, a coisa vai começar a dar um bom. A gente vai pesquisar primeiro justamente aquela questão do vídeo on demand e do armazenamento de vídeos. Nossa subsidiária, ela precisa pesquisar uma coisa também, que é a parte do e-commerce, porque eu quero que ela faça o e-commerce. Tem alguns trâmites aqui que a gente vai ter que fazer com a nossa subsidiária também. Vocês já vão entender no decorrer aí da nossa jogatina. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like e deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios, dizendo o que você gostaria de ver, que ramo que você gostaria que a gente trabalhasse aqui, mais ou menos nessa ideia que eu expliquei pra vocês, tudo bem? Mais uma vez peço desculpa pela voz, mas é isso aí. Tamo junto, aquele abraço do ACA e até mais. Tchau, tchau.